Olha aí, o que tem no estômago da bichinha? Sardinha! Uma sardinha grande. Uma sardinha grande. Olha aí, ela está bem avançada a digestão dela. Sardinha! Estômago, suco gástrico e o resto dos alimentos. Aqui ó, bexiga natatória. Por isso que o bicho vem se alimentando rápido. Está ovado, está se alimentando para reproduzir. Um animal mais largo, a gente já sabe que é fêmea. É uma fêmea bem maior que o macho. É uma fêmea bem maior que a gente se alimentou ou não. Obrigado.